e um videozinho aqui é bem rápido com a urutu tá projeto dela vai sair mais ou menos assim aqui a a garrafa com a z não vai parar certinho mas dá para ter uma noção tá então a gente vai alinhar bem certinho aqui na ponta né vai ficar uma distância vai ser feito uma abraçadeira aqui né para pegar o trilho também em cima tudo certinho a provavelmente vai ter que jogar pra frente aqui também pra vamos ver vamos estudar ainda sei depois então queria mostrar o pleno dela aqui ó virar pra cá o ó e foi pego um cilindro é original da alfa e cortado ele né ó a parede desse aqui a alfa é para 300 bar né então vai ser esse pleno aqui de 20 cm né que vai ser usado na urutu né e juntamente com as suas devidas melhorias de fluxo vai sair um canhão com um heavy de um liner heavy de 600